e aí galera beleza seja bem vindos a mais um vídeo do american farm aqui no canal e hoje a gente vai comentar sobre a data de lançamento e algumas novidades do lançamento do jogo tá então já vai deixando o leque que é muito importante se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais nada bom pessoal hoje a gente vai comentar sobre a data de lançamento e em si do lançamento do jogo já que bastante gente me perguntou aí nos últimos vídeos tá inclusive quero dizer muito a vocês pelo apoio que vocês estão dando nos últimos vídeos do american farm e hoje vai comentar sobre a data de lançamento né e como todo mundo sabe aí nos últimos vídeos já gravado pra vocês aí um vídeo falando sobre as novas informações e novidades que a squad boat tinha passado pra gente aí no caso o jogo estaria em teste está ela em se publicou e o jogo estaria em testes aí pelos beta testers aí né esse caso aí é ensino encontrasse nenhum problema no jogo ela ia dar luz verde aí para o envio do jogo para a playstore galera e bom já fazem mais ou menos aí três semanas aí que ela não publica mais nada né essa última publicação aí foi há mais ou menos três semanas atrás depois então ela não publicou mais nada do lançamento do jogo então nesse período que ela está assumida aí provavelmente ela deve estar testando o jogo aí né vendo se não ocorre nenhum problema né ou esse deve estar testando aí e ocorrer algum problema eles estão corrigindo aí né tentando corrigir aí né eu espero que o jogo seja lançado aí é esse mês tá é difícil falar que vai ser esse mês porque provavelmente todo lançamento que em si ele em si é anunciado só sai em si no mês no próximo mês né não sai no mesmo mês quando o jogo ele é anunciado dificilmente ele vai sair no mesmo mês que foi anunciado ele sai sempre um mês depois né um mês dois meses depois então provavelmente eu não sei se vai sair o jogo ainda esse mês tá é difícil porque a gente já começou o mês já né a gente já tá no dia três do mês né inclusive o ano tá passando bastante rápido aí né mas é difícil saber se o jogo vai sair esse mês tem uma probabilidade de sair bem no finalzinho do mês né porque na maioria das vezes aí quando um jogo está pronto né quando ele já está pronto e a empresa em se lança uma data é sempre é na maioria das vezes acima de duas semanas para frente do lançamento então pode demorar mais pode demorar menos a gente não tem como a gente saber né porque é difícil saber porque cara é difícil saber mas talvez o game pode lançar bem no finalzinho desse mês tá ou no começo do próximo mês tá é o que eu espero né e que o jogo seja lançado em breve comenta aí o que você acha sobre o jogo e que você acha e quando você acha que o jogo vai ser lançado né porque tem muita gente desanimada mas galera calma que o jogo vai sair beleza bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá já vai deixando o leque aí se inscrever no canal e ativando as notificações aí para chegar aos 14 mil inscritos aí né e é isso né pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aí que você acha sobre esse lançamento né tomara que sai aí nos próximos meses né nesse final de mês ou no começo do próximo bom é isso é nóis tamo junto e falou